Vamos continuar aqui com o problema de ontem, onde a gente tem o intervalo de datas, né? Só que agora a gente tem o master calendário, tá bom? Lembrando, a gente fez a criação dessa data representativa aqui. Então a gente tem aqui o castor, né, de 1 do 6 a 11 do 6 e o unicórnio de 5 do 3 a 9 do 6. Porém, um outro problema foi incluso, que é a gente tem o master calendário, e esse master calendário é que comanda o filtro, tá? Então eu incluí aqui a tabela de master calendário, aqui tem data pra caramba, coloquei bastante data. E essa tabela de master calendário tá vinculada à data de início dessas informações, tá? Da tabela fato, se eu vir aqui, ó, coloquei início as data pra ligar com o meu master calendário, tá bom? E quando eu fizer a seleção do meu master calendário, por exemplo, dia 1 do 6, eu quero que ele me mostre, né, esse produto aqui, independente do dia aqui, né, pela data representativa, e não só no dia 1 do 6, né, então se eu selecionar aqui dia 2 do 6 de 2024, por exemplo, ó, ele já não me mostra mais. Como é que a gente resolve isso? Bom, aí a gente precisa colocar um set análises na forma pra desconsiderar a data que a gente tá selecionando e considerar as possíveis datas que são da chave alternativa, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, produto, vou colocar aqui novamente início, e vou colocar o fim. Bom, possivelmente a gente vai estar usando essas medidas aqui com alguma métrica, né, você deve estar usando essa contagem aqui com alguma métrica. Então, quando eu selecionar essa data, eu quero que seja a possível na data representativa, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou desconsiderar essa seleção de data e vou considerar ele como possível na data representativa. Então vou colocar aqui, ó, produto igual. Vou desconsiderar a data, tá bom? E agora eu vou dar aqui, ó, data representativa igual a P. Falhou a câmera, mas não tem problema, a gente segue assim mesmo. Igual a P de data. Ok? Desse jeito aqui você tá falando, ó, as possíveis datas selecionadas, se forem iguais as datas representativas, então me mostre o objeto. Ó, nesse caso aqui eu tenho o castor, tá vendo? Que é do dia 1 do 6 a 11 do 6. Então se eu selecionar 10 do 6 de 2024, ele também vai me mostrar o castor, ó. 10 do 6 de 2024. Tá mostrando normalmente, tá vendo? Na tabela de baixo não, na tabela que eu tenho 7 análises, ele me mostra. Aí vamos pegar agora o unicórnio, ó, 5 do 3 de 2024, 9 do 3. Então vamos pegar essa data aqui, ó, 8 do 3 de 2024. Vou selecionar ela no Master Calendário e o unicórnio, ele tem que ficar visível aqui, tá bom? Na tabela de cima. Então, 8 do 3 de 2024, selecionando, ó, unicórnio visível. Resolvido o problema da data com o intervalo, tá bom? Espero que isso tenha ajudado e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!